Salve, galera! Estamos trazendo um novo som, um novo lançamento aí do N-Rap, Dabi, Fruto Podre. Nossa, imagina o hype, mano. Tô hypada pra esse som. Também estou, porque a gente viu o que aconteceu nessa sexta temporada. Não, acho que... Talvez não. Uma das maiores revelações que era, né... Já passamos. Sobre a relação dele com... Gente, foi muito foda. O Endeavor, né? Sim. E ele descoloriu o cabelo. Sim. Descoloriu assim, né? Tava com a tinta preta. Ele tirou a tinta preta. Aquela cena... A cena da dança... Mano, aquela cena, na moral... Simplesmente épica. Eu daria replay infinitamente, porque foi muito boa. E ainda fazem edit, né? Aí que eu vicio mesmo. Ela faz edit com a dança, muito bom, velho. Bom, então vamos lá, galera. Ficha técnica aqui, ó. Voz e letra, Ani Rap, Mixagem e Masterização Tech. Editor Semega, Misaki, Alu, Hanori, Nogi e Nitro. Edições. Caralho, só os brabo. É... Beatmaker, Produção Hunter. Tambi zerado. Ilustração. E o Zodin. Então, bora lá. Vamos lá, então, conferir. Olá. Desculpa incomodá-los. Vocês me conhecem pelo codinome Dabi, mas o meu verdadeiro nome é Toya Tudoruki, o filho do herói número um Endeavor. Eu vim até aqui para contar a verdade sobre o meu pai e a minha família. Até o momento eu já matei mais de 30 pessoas e eu dedico todas as mortes a você, pai. Tá, poxa, velho. Acho que desde o nascimento eu já vi a decepção no seu olhar. Só nasce com o poder de fogo que se foda. Mamãe, papai só tem que procriar. E criar alguém que pudesse te superar. Não tem problema, sei o que você pensava. Minhas chamas te lembravam do pódio que não alcançava. Mas eu te dou a trava. Ao ponto de ignorar as consequências quando esse maldito fogo me queimava. Nossa, mano. Não era certo, mas quem liga para o que é certo. Se o primeiro fruto não basta, o segundo terá sucesso. Se também não for o correto, o terceiro ainda é certo. No fim, você acertou no quarto. Eu era como um aborto para o Endeavor. Nossa, pesado, hein. Você sabe o quanto eu me perguntei? O que eu errei? Onde foi que eu falhei? Puta que pariu, velho. E até hoje eu não sei. Na sociedade, a falsidade. Tô em choque já. Poucos fingem arriscar a vida por liberdade. Mesmo quando pisou na bola como covarde. Vocês sempre esquecem de tudo. Mas que linda realidade. Na floresta, enquanto eu agonizava, meu corpo se contorcendo. E eu ainda te chamava. Acordei cercado de estranhos e quando eu cheguei em casa. Vi de longe que minha presença não importava. Eu estava morto, mas meu corpo era incapaz. De parar, sabendo que eu não teria paz. Os tolos deram um mês pra mim lá atrás. Pô, isso daí nós não sabe não, hein. Eu sobrevivi muito mais. Muito mais do que um mês. Muito mais do que vocês. Esperavam que eu durasse. Onde foi meu suporte. Lembra tudo o que você fez. O passado voltou outra vez. E como dizem, né? O karma é forte. Me diz como é que foi? Tô tão alegre que nem posso parar quieto Então por que não dançar comigo no inferno? Você é o seu sonho que me diz A sua cara não parece tão feliz Tentou criar alguém melhor para vencer No fim das contas, cheve um filho tão ruim quanto você Eu já matei esse Nossa, tô arrepiado, velho Caraca Desde que ele nasceu, sempre me perguntei Será que se eu matasse o Xoto Você ia chorar mais do que na minha vez? Eu imagino que se esteja diferente Se tornar o número um, com certeza te mudou Só que sabe, pai, como diz o ditado A toda vítima é maior do que a culpa do agressor Eu vou te contar de um fato Eu já me choro por meus aliados Meus canais lágrimas foram queimados Heróis são tão mal intencionados Que são capazes de matar teu vilão desarmado O Xoto pode poupar suas palavras A carne da minha pele tá morta como minha alma O seu irmão mais velho prefere morrer na praça do inferno Do que finge que não aconteceu nada Nada Tive carne viva, sem saída, sem propósito Sem família, sem o pódio Lanços do quais eu me pote Sem futuro e sem exódio Nada além do puro Eu só desejo Que todo mundo queime logo Mano, eu estou arrepiado do começo até agora Caraca, mano Mano, isso é pra vida Se você acha que o fruto é podre Talvez seja a árvore o problema, né? Esse aqui foi um dos sons mais insanos que eu ouvi do Anyrap em questão de letra Real Mano, essa letra tá absurda Real É, acho que foi o melhor som, assim, que conta a história do W O melhor que eu já escutei Sim, sim A questão, assim, de letra e profundidade dos sentimentos do personagem É Essa daqui disparado foi o mais completo que eu ouvi Muito bom, parabéns ao Anyrap aí O cara é muito bom em letra, mano Pra mim, a especialidade do Anyrap é letra, mano O cara é um monstro em letra, real Então, é isso, galera Gostei muito da edição também Parabéns aos editores aí Nossa Principalmente naquele refrão, né? De verdade Aquela parte que o Anyrap reproduz alguns sons da dança dele Eu achei sensacional Batendo palma Porque dá pra você ter uma noção de como foi naquele momentinho, né? Mano, incrível Pra mim, aquela cena, inclusive, foi a melhor cena da sexta temporada Sim, eu também achei Inclusive, também, a sexta temporada tá sendo a mais louca de todas Pra mim, que é a melhor Inclusive, mano, tá sendo a melhor e o anime não tá hypado Exato O anime, ele tá... É porque eu acho que Jason May ofuscou um pouquinho Acho que não, mano Eu acho que sim Eu acho que não Aí eu não sei, né? Porque, tipo assim, muita galera ficou... Ai, anime novo Também tem Blue Lock, né? Eu não sei se isso também tem a ver Mas bastante gente... Lançou o Grit? É, bastante gente focou em outros animes E sexta temporada já não Que nem eu, particularmente Boku no Hero tava hypada Mas depois foi ficando monosmo, cansativo Aí eu pensei Mano, será que essa sexta temporada vai ser boa? Porque eu não imaginava Nunca li o mangá Então, assim, quem lê o mangá Provavelmente tava hypado, né? Mas quem não lê, ficou meio cansativo As outras temporadas Aí eu fiquei meio assim Mas talvez pode ser isso, né? Quem não leu o mangá Provavelmente falou Ah, essa sexta temporada Deve ser uma boa Assim, o... Boku no Hero Até a quinta temporada Pra mim Ele tava, sei lá Lá no meu top 8 melhores animes Sim Depois dessa nova temporada Ele foi pro top 4 Fácil Sim Absurdo pra mim E eu acho que é um dos animes Que mais aborda, assim, as histórias E fica muito tocante, assim, sabe? Sim É muito impactante As histórias de criança, mano O passado do Shigaraki Mano, crianças É loucura, véi Loucura Ah, uma coisa que eu ia falar também Que é aquela parte que... Sobre ele no hospital Ainda não foi retratado no anime Mas pra mim não foi muito espalhante não Porque ali é só a continuação da história Que a gente parou mesmo no anime É, e basicamente Alguém salva ele É a conclusão, né? Parece que é o... All for One Salva ele Por isso que ele vira um vilão, né? E serve a causa dos vilões Que, no caso, é a causa do All for One E, galera Pra quem quiser ver a nossa reação Da sexta temporada Tá lá no nosso site Tamo postando aí semanalmente Assim que a gente reage Eu já coloco o episódio lá Então, quem tiver interesse Link na descrição aí do nosso site Fechou? E das outras temporadas Tem aí no YouTube No Casal de Onim Com censura Que ainda não deu tempo Da gente postar no site Então, quem quiser ver Só a nossa reação Vai lá e confere, beleza? Isso aí E é isso Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau